Uma família de Varginha conseguiu na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorização para que uma criança de quase dois anos de idade faça um tratamento de uma doença rara, usando o medicamento à base de canabidiol, a substância encontrada na planta canabis sativa, popularmente conhecida como maconha. Esse é o quarto do Hugo. De um lado, nas prateleiras, muitos brinquedos de uma criança de quase dois anos. Do outro, muitos medicamentos e aparelhos médicos. Eu falo que é uma luta constante não só dele, né? Eu falo que o que une a gente a essa luta é o amor, né? Então a gente vive em constante. Eu luto por ele e ele por mim. O Hugo tem uma doença rara chamada polimicrogenia que afeta todo o sistema nervoso. Por isso ele tem pelo menos 15 crises convulsivas por dia. Ele foi diagnosticado agora com a síndrome de Lennox e ele tem a calcificação em todo o cérebro, porque essa calcificação está vindo devido às crises, né? Conforme vai dando crise, é como se fosse calcificando partes do cérebro dele. Aquela partezinha fosse já ficando... morresse, né? Na verdade. O Hugo toma 13 remédios por dia. Desde que a doença foi descoberta há quase um ano e meio, a família não mediu esforços para cuidar da criança. A gente encontra dificuldade, muitas vezes, em buscar mesmo o que a gente procura para o Hugo e às vezes a gente não encontra tudo o que a gente quer. A questão de recurso em relação à medicação, às vezes a gente encontra dificuldade, a gente tem que abraçar da forma que dá. E hoje, assim, a gente tenta, na medida do que a gente pode, dar para o Hugo uma condição, assim, a melhor possível. Em outubro do ano passado, a Helena decidiu levar o filho para Ribeirão Preto para tratar com um médico especialista. Ela não tinha condições de pagar pela consulta, mas contou com a ajuda de amigos para levar o filho para a cidade, no interior de São Paulo. No diagnóstico, um susto. O caso do Hugo é grave e apenas um medicamento pode ajudar a melhorar a qualidade de vida dele. O problema é que o medicamento não é vendido no Brasil. Ele é feito com extrato de canabidiol, uma substância encontrada na planta canabis sativa, popularmente conhecida como maconha. Diagnóstico a gente já teve muitos, né? E aquele seria só mais um, mas foi um diagnóstico que assustou. Porque hoje, na verdade, a gente receber um diagnóstico é como se a gente estivesse recebendo mais uma apunhalada. Porque a gente não quer diagnóstico, a gente quer tratamento para o diagnóstico. Diagnóstico não é cura, diagnóstico não traz para a gente o que a gente quer. A gente quer resultado em diante do tratamento e desse diagnóstico, né? Então, quando eu recebi aquilo, para mim foi de um choque. Porque naquele momento ele me prescreveu, assim, dele próprio e viu que não tinha mais jeito. Ele falou comigo, falou, olha, ele não tem, não tem. A gente chegou no último estágio. Porque cirúrgico não tem, a dieta cetogênica a gente não tem. Passei com a melhor médica, ia lá no hospital das clínicas. E a gente tentou recurso fármaco, também não respondeu. E nada disso melhorou as crises do Hugo, que pelo contrário, conforme troca, só aumenta. E aí, diante desse, ele passou o canabidiol. Ele falou, já é, a gente já está tentando. Porque os fármacos, ele não responde mais. Para conseguir importar o medicamento, a Helena precisou de uma autorização dada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Entrei no site da Anvisa, da importação, cadastrei o Hugo, fiz o preenchimento de todos os quesitos que estavam ali sendo solicitados. E anexei os documentos e enviei. Então, tive negativas. Eu tive negativas por conta de documentos que não preencheu, que não foram respondidos por eles de acordo com o que foi exigido. E a gente tentou de novo, tentando mais uma vez. De acordo com a Helena, o médico do Hugo receitou um tratamento com 13 frascos da medicação, que vai custar cerca de 6 mil reais. Por determinação da Justiça, a Prefeitura de Varginha vai precisar comprar o medicamento que vai ser importado dos Estados Unidos. A previsão é que ainda neste mês o remédio já esteja disponível para o tratamento da criança. A gente fez uma cotação através de várias empresas e a cotação a gente encaminha juntamente para o setor de suplemento. No setor de suplemento, eles vão verificar a legalidade dessa empresa para ver se é viável, porque esse medicamento tem que ser pago antecipadamente. E por ser um custo alto, a gente tem que verificar a origem dessa importadora. Uma doença que não tem cura e uma mãe que não perde as esperanças. Espero que o remédio venha trazer para a gente paz, que venha trazer para a gente segurança. Eu espero que com a medicação a gente venha ter tranquilidade, mais tranquilidade. E a busca, ela continua, Rafael. Amor, ele fala mais alto. Não acaba. Não para por aqui. Continua.